Copa do Mundo Feminino pra vocês e o jogo Camarões de Nova Zelândia deu Camarões 2 a 1 com três gols de Camarões você vai entender porque eu tô falando três gols de Camarões se foi 2 a 1 Camarões da Nova Zelândia é porque o gol da Nova Zelândia foi contra então teoricamente quem marcou os gols foi só a equipe de Camarões a equipe Camaronesa bem e no último minuto antes de acabar o jogo tá lá ó Camarões foi lá e bimba gol e com isso vence a Nova Zelândia e não só venceu como se classificou as oitavas de final do torneio também Nixute fez o gol da vitória por 2 a 1 aos 49 minutos segundo tempo garantindo vaga entre os melhores terceiros colocados com resultado o Brasil agora tem que esperar os jogos do grupo F para saber se vai enfrentar ou a França ou Alemanha só é só pedreira pedreira se vier a França pedreira dona da casa se vier a Alemanha pedreira então o Brasil já fica com as barbas e bigode uma mulher com barba bigode não fica com os batons e esmalte de molho porque pode enfrentar ou a França ou Alemanha esse jogo como é que foi né bem Camarões garantiu com essa vitória a sua passagem para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina de forma heróica o time africano e a Nova Zelândia entraram em campo em Montepierre nesta quinta-feira com 0 pontos 0 0 0 limpinho a tabela e precisavam de uma vitória para sonhar com essa classificação caso o jogo terminasse empatado as duas equipes jogadores de onde mãozinha dada ó tchau 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 da competição mas Camarões tem uma jogadora chamada Nixute não poderia ter o nome mais propício para isso Nixute chute 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 é se não chutar a bola não entra então Nixute chutou bola e com isso gol bem Nixute garantiu a vaga foi aos 49 minutos do segundo tempo marcando o gol da vitória dos Camarões por 2 a 1 e a própria Nixute abriu o placar abriu o placar então o nome propício Nixute chutou primeira vez gol e não foi um gol qualquer não gente golaço viu põe muito barbado de molho aí a jogada que ela fez e que golaço para abrir um a zero aí depois né fez um a um a zero aí a zagueirona do Camarões vai tentar tirar uma bola está de costa para o gol olhando para o meio de campo a bola vem lá chuta de perna esquerda para frente não sei qual é a mágica aquela onde a bola bate que bate torto no pé dela a perna dela chuta para frente a bola vai para trás e mata a goleirona então no cantinho um a um quem fez gol foi a ona gol contra um a um aí teoricamente dois gols de camarões pois que eu falei que foram três gols de camarões aí no finzinho no finzinho que termina empate os dois morrem abraçado antes chegar à praia morrem morrem dão tchau competição então tanto Nova Zelândia quanto o Camarões queriam ganhar o jogo e quem mereceu é quem chuta quem chuta tem que chutar para fazer gol e o nome propício é Nixute que chutou a bola após o segundo um golaço golaço come para ladrida bate para o gol um gol que um gol muito bonito gol que muito marmão já falei não faz não marmão já fez a mente ajeitada bola vem quer dar um bicaço na bola um chuta se entrar entrou se goleiro tirou ela limpou a jogada ela fez tudo consciente e lógico Nixute foi o nome do jogo destaque marcou os dois gols daqui deu a vitória classificação camarões a melhor do jogo então ela foi o nome do jogo é ela ela marcou o golaço nas 49 minutos segundo tempo um gol muito bonito merece vocês verem esse gol ela recebeu em velocidade deixou a zagueira neozelandesa caída no chão só vou para lá só vou para cá chutou no cantinho 2 a 1 e a camisa 3 de chute também abriu placar do stage de la mochon em Montpellier e agora quem camarões vai enfrentar né depois de passar pela nova zelândia garantir um triunfo três pontos três primeiros estão saindo ponto tava zerada e com isso passou em terceiro lugar como um dos melhores terceiros lugares agora vai enfrentar ou Inglaterra ou França nas oitavas de final vai precisar aguardar o o terno da rodada mais tarde hoje ainda do grupo F que vai definir quem vai ser os adversários de quem inclusive do próprio Brasil Brasil não sabe se vai pegar França ou Alemanha vai depender agora desse outro grupo F que vai vai começar o jogo às 16 horas de hoje quinta-feira e para saber quem vai ser o Brasil agora quem o Brasil vai enfrentar vai ser pedreira mesmo a situação de camarões ela vai vai aguardar o término da rodada do grupo fechamento do grupo F para saber se vai enfrentar ou Inglaterra ou França só pedreira a tua negócio primeira fase tem uns joguinhos baba tem tem jogo que é para você fazer saldo marca gol treinar jogando agora passou isso oitava de final até final é só pedreira não tem como escolher não quem vier quem quiser ser campeão tem que sofrer tem que passar por pedreira e tem que ganhar para chegar só um chega só um é vencedor só um transpõe todos os obstáculos ok não tá aí né camarões quem diria hein é o saiu saiu ganhando um a zero fez gol contra empatou mas no finalzinho tem um chute que marcou os dois gols da das camaronesas brilhou gols bonitos muito bonitos gols e com isso levou camarões para as oitavas de final uma equipe africana aí na copa do mundo feminina ok então tá aí a notícia aparece aqui eu mando e volto para vocês aí valeu galera e aí